E o vídeo de hoje é pra você que foi demitido, mas não sabe quais são os seus direitos. Vamos falar um pouquinho aí sobre demissão e sobre direitos na demissão. Quer saber um pouquinho mais sobre este assunto? Então acompanhe o vídeo de hoje. Mas antes, pessoal, eu peço que vocês inscrevam-se aqui no canal Contabilidade TV. Empreendedorismo, educação financeira e muito mais é aqui no canal. Inscreva-se aí. E pra você que quer aprender um pouquinho mais sobre empreendedorismo e assuntos relacionados, conheça o canal do Solizone Contabilidade. Olá, pessoal, tudo bem? O nosso objetivo é ajudar empreendedores, pessoas que querem crescer com o seu próprio negócio. Nós temos mais de mil vídeos disponíveis lá no nosso canal esperando por você. Se inscreva lá e estamos juntos com o teu sucesso. Bom, pessoal, em regra, o empregador, no caso o patrão, poderá sim ser dispensado aleatoriamente. Assim como o empregado poderá pedir demissão a qualquer momento. Desta forma, ocorrerão algumas consequências quando dá rescisão do contrato de trabalho. E eu vou explicar tudinho pra vocês neste vídeo. Mas vamos lá. A dispensa pode ocorrer por culpa do empregador, no caso o patrão, como por exemplo, a dispensa sem justa causa, bem como a rescisão indireta. São exemplos aí de rescisão por culpa do patrão. E também quando o empregado sofre assédio moral, perseguição e humilhações. Ou também assédio sexual aí. Aliás, que é um tema que merece um vídeo exclusivo aí pra ser abordado, né. Mas bem, quando o patrão, quando o empregador, né, não paga o salário. Ou então as horas extras. Ele não paga o décimo terceiro. Quando o patrão não deposita o FGTS. Entre outros exemplos, ocorrerá a rescisão indireta. Ocorrendo algumas dessas hipóteses aí, o contrato será extinto e o empregado deverá procurar a ajuda de um advogado pra buscar os seus direitos. Vale dizer, pessoal, vale lembrar que a extinção do contrato de trabalho também poderá ocorrer por culpa do empregado. É o que acontece quando o trabalhador pede demissão ou quando é dispensado com ou sem justa causa. Vamos ver aqui alguns exemplos aí, né. Por exemplo, quando o empregado age de forma desonesta na empresa em que trabalha, ele pode ser demitido. Outro exemplo, ele pode furtar o dinheiro ou desviar a mercadoria, né. Tudo isso aí, né, violando o segredo da empresa, causando brigas no local de trabalho, né, brigas desnecessárias. Ou então ficar mais de 30 dias sem comparecer na empresa, sem justificativa. Entre outros exemplos, neste caso, o funcionário aí, né, o empregado, poderá ser desmitido por justa causa. E pra saber quando que tem os direitos aí, eu separei aqui uma tabela pra vocês e a gente vai acompanhar junto. Eu, inclusive, vou deixar passando no vídeo pra vocês tirar um print screen, pra vocês anotar no caderno, porque ela é muito importante aí, né. Vamos ver aqui essa tabela aí. No caso de dispensa com justa causa, tem direito ao saldo de salário? Sim, tem, né. Feras vencidas mais um terço? Também tem direito. Depósito da FGTS? Sim, ele tem direito, mas não pode sacar. Salário família? Ele tem direito. Aí não vai ter aviso prévio, não vai ter 13º salário, seguro desemprego, indenização de 40% da FGTS, né. Fica em branco aqui. Mas se a dispensa for sem justa causa, ele vai ter direito ao saldo de salário, vai ter direito às feras vencidas mais um terço, o depósito da FGTS ele pode sacar, né, quando ele é demitido sem justa causa, salário família também tem direito, aviso prévio também tem direito, 13º salário também tem direito, seguro desemprego também, indenização de 40% da FGTS também aí, né. Beleza, pessoal. Agora, vamos ver aqui, no caso de um pedido de demissão, ele vai ter direito ao saldo de salário, tem direito a feras vencidas mais um terço, depósito da FGTS ele tem direito, mas não pode sacar, aí fica aqui em branco salário família, aviso prévio, ele vai ter direito só ao 13º salário, nessa hipótese de pedido de demissão, seguro desemprego não, indenização de 40% da FGTS não. Agora, no caso de uma rescisão indireta, como eu já expliquei aqui no vídeo, né, uma rescisão indireta, aí ele vai ter direito a tudo aí, né, saldo de salário, feras vencidas mais um terço, depósito de FGTS, salário família, aviso prévio, 13º salário, seguro desemprego, indenização de 40% da FGTS. Então ele tem direito a tudo no caso de uma rescisão indireta. Repare que, né, quando tem uma dispensa com justa causa, ele já não tem tantos direitos, né, já uma rescisão indireta ele tem direito a tudo, afinal é culpa do patrão, né, é culpa aí da empresa. E daí por diante, né, no caso de parar por aposentadoria, você segue essa tabela aqui, né, no caso de cessação por morte do empregado, direitos por herdeiros, aí você segue essa tabela aqui, né, a morte do empregador, pessoa física ou extinção da empresa é muito semelhante à rescisão indireta, como não é culpa do empregado e sim da empresa, né, que infelizmente veio a se extinguir, enfim, né, ou morte do patrão, no caso, aí você tem como empregado direito a tudo também, né, assim como uma rescisão indireta. Um mútuo acordo, né, você vai ter direito a um saldo de salário, feras vencidas mais um terço do depósito do FGTS, só que não pode sacar o FGTS. No caso de culpa recíproca, né, receberá 50% das verbas, como você pode ver nessa tabela, e do advento do termo tá aqui. Então eu peço que vocês dêem uma olhada com carinho nessa tabela aqui, é muito importante pra te auxiliar bastante. E se ainda assim ficar qualquer dúvida, deixa aqui nos comentários. Então é isso, pessoal, espero que tenham gostado do vídeo. No final deste vídeo, eu vou deixar um link do lado esquerdo pra você conhecer meu outro canal, aonde eu falo sobre coisas mais descontraídas, vlogs, curiosidades e muito mais, é lá no canal Leo Tira. Do lado direito do vídeo, eu vou deixar um link pra você aprender um pouco mais sobre o assunto, e no canto inferior o link pra você poder inscrever-se. Peço também que conheçam o canal Opinião Sincera. Vocês que estão aí procurando um automóvel, quer economizar dinheiro pra poder comprar aquele carro dos sonhos, conheça lá o canal Opinião Sincera, tudo sobre automobilismo. Bom, pessoal, muito obrigado por assistir o vídeo e até a próxima. Sucesso na sua vida, que Deus te abençoe, pois sem Deus não somos ninguém. Você curte carros? Quer saber mais detalhes e curiosidades sobre vários modelos? Quer uma opinião imparcial e sincera? Então vem com a gente! Nós somos engenheiros que não entendem nada de jornalismo e que somos apaixonados por carros. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho